Olá gente, tudo bem? Muita gente tem me perguntado por que eu parei de produzir conteúdo de finanças, de investimentos aqui no canal do YouTube. Na verdade, eu cheguei a criar o canal exclusivo para esse tipo de conteúdo que eu tô fazendo agora, o investimento descomplicado. Infelizmente, eu notei que o interesse foi bem menor do que a expectativa que eu tinha no início e decidi focar somente nos conteúdos esportivos aqui nesse canal. Dias atrás, alguns ouvintes da Rádio Itapuã FM, onde a gente tem uma programação esportiva, transmissão de futebol, voltaram a me questionar também pelo Instagram, perguntando por que estavam acompanhando pelo outro canal, o investimento descomplicado e tal, e eu tinha parado de fazer os vídeos. Pois bem, vou voltar a fazer conteúdo de investimento sim, conteúdo de finanças, mas agora aqui neste canal, que traz também o conteúdo esportivo, fundamentalmente esportivo, mas eu vou aproveitar o maior número de inscritos no canal para que a gente possa levar o conteúdo, trazendo sempre um assunto novo, para que você possa conhecer esse mercado que cresce a cada ano no Brasil. Outro dia, um amigo meu me perguntou se eu teria diminuído os conteúdos porque a bolsa estava caindo e eu teria perdido dinheiro. Gente, quando a bolsa cai, para mim, nada mais é do que a oportunidade de comprar ações baratas, ações em promoção. É como você entrar no supermercado, comprar todos os produtos numa promoção. No mercado financeiro, a gente precisa saber aproveitar esses momentos de especulação de crise, novo governo entrando, declarações de autoridades políticas que fazem a bolsa cair, uma indicação de ministro, como foi, por exemplo, do Haddad, que fez o mercado ter uma queda muito grande. Então, resumindo, eu não perdi dinheiro, respondendo objetivamente, com as várias quedas da bolsa em 2022. Muito pelo contrário, eu consegui comprar ativos mais baratos e vou esperar que eles se valorizem com a alta da bolsa, porque eu tenho certeza que isso vai ocorrer mais cedo ou mais tarde. Meu conteúdo de hoje, na verdade, eu vou fazer aqui um comparativo para que você tenha uma ideia que dá para se aposentar investindo o mesmo valor que é descontado obrigatoriamente pelo INSS, para quem trabalha, que tem carteira assinada e que tem esse desconto. Eu tenho como referência o salário mínimo de R$1.212,00, que é o salário atual. Todo mês, você contribui compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, com R$90,90 para o INSS. Isso dá 7,5% de alíquota. Tendo como meta se aposentar com 35 anos de contribuição. Claro que tem outras situações que a pessoa se aposenta antes, mas vamos focar no homem comum, na regra atual da Previdência brasileira. Pelo INSS, contribuindo 35 anos, a aposentadoria estará garantida e essa pessoa que contribuiu estará ganhando um salário mínimo até o dia de sua morte. Ou seja, quando morre, não construiu nenhum patrimônio novo com essa contribuição obrigatória de R$90,90. Vamos lá? Se esse mesmo homem quiser fazer um plano para se aposentar nos mesmos 35 anos, sem contar apenas com o INSS, a conta é simples e objetiva. Esse cidadão trabalhador vai pagar esses mesmos R$90,90 e vai investir todos os meses com segurança, garantia do governo brasileiro, que é o Tesouro Selic. Eu tenho o Tesouro Selic há mais de 10 anos. Por 35 anos aportando todo mês por vontade própria, esse investidor terá uma grande surpresa que nem se compara com a aposentadoria do INSS. 35 anos dá exatamente 420 meses. Então, durante 420 meses, ao longo desta vida, você vai estar colocando todo mês no Tesouro Selic R$90,90. Isso é para a gente ter uma comparação com o INSS. Mas pode colocar R$100,120, o tanto que você conseguir poupar, digamos assim, para poder investir. A taxa atual do Tesouro Selic está em 14% ao ano. Fazendo as contas com essa situação de hoje, esse cidadão acumula, nesses 35 anos, R$800 mil. É isso aí. Esse é o patrimônio que se atinge com essa contribuição mensal por esse período. É rendimento de juros sobre juros. Imagine que você tenha parado de trabalhar após 35 anos de sua vida e se depara com uma conta recheada com R$800 mil. Com esse valor em conta, dá para fazer um investimento comum em um CDB seguro, que pague 1% ao mês e hoje tem aos montes, e você terá um rendimento mensal de R$8 mil. No caso da sua morte, sua família, seus herdeiros, terão R$800 mil na conta e rendimentos de R$8 mil por mês, que continuam. Portanto, é muito grande a diferença da contribuição no INSS para um aporte de investimento mensal. Não dá para deixar de contribuir com o INSS porque é obrigatório e não foi isso que eu coloquei aqui nesse vídeo. A ideia desse vídeo aqui é você fazer o maior esforço para programar aportes todo mês e planejar uma aposentadoria confortável. É isso aí, gente. Um grande abraço a todos vocês. Deixa seu like aqui nesse vídeo para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é interessante, é relevante e possa indicar para outras pessoas. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para ser notificado a cada vídeo novo. Um grande abraço e até a próxima.